Olá, eu sou a Flávia Gás, esse é o Dicas Geeks E eu vou dar uma dica hoje de um game que é um pouco antigo Mas antes de eu entrar nisso, eu vou entrar numa questão de por que eu tô dando essa dica E ela tem a ver com a Babs, que tá gravando atrás Essa é a Babs A Babs fez um vídeo falando que ela odeia RPG e que ela também odeia teatro E eu amo muito RPG e eu também amo muito teatro E aí por conta disso eu decidi que eu vou dar várias dicas de RPG de teatro Enquanto a Babs estiver me gravando Porque essa é a felicidade de você poder fazer isso quando a pessoa tá gravando E como eu amo muito RPG, RPG de mesa, RPG ocidental, oriental, etc Eu queria dar essa dica desse game que foi lançado em 2004, então faz um tempo Eu não acho que ele envelheceu super bem, mas eu acho que partes dele envelheceram muito bem Que é baseado no RPG de mesa chamado Vampiro à Máscara Né, Babs? É muito bom, né? É sim, ela tá fazendo assim, ó, com a cabeça E chama Vampire the Masquerade Bloodlines Esse game saiu em 2004 e ele é um RPG ocidental Ou seja, você tem uma fichinha de personagem, você vai lá colocando Quero mais pontinhos, quero mais pontos naquilo E como ele é baseado em Vampiro à Máscara Você vai partir das classes que tem nesse livro de RPG E elas são todas muito legais E o game é muito divertido Até hoje, é um dos jogos que eu mais curto de RPG já lançados Eu acho que ele tem uma atmosfera muito legal Porque ele consegue mudar dependendo das missões E tem muita coisa pra fazer Logo no começo eu lembro que você tinha que ir pra uma missão Uma mansão, uma missão Isso aí é pra mansão Mal assombrada E eu fiquei com medo na época Depois eu ficaria com medo hoje de novo Mas eu sou meio medrosa E daí outras já são tipo super engraçadas e tal E ele é um game parrudo Você tem uma customização gigante Pra você ser quem você quiser Você dá a classe que você quiser Ter as habilidades que você quiser Então você meio que pode ir mudando toda vez que você joga E eu gosto de games assim E faz parte da época que Vampiros eram legais Não me leve a mal A gente assistiu todos os filmes do Crepúsculo Eu gravei vídeo de Crepúsculo com a Carol Moreira Muito tempo no Make One Up A gente assistiu vídeo de Crepúsculo com as Garotas Bix Enquanto a gente tava num dia muito divertido Então eu já li todos os livros Mas mesmo assim vamos combinar Que vampiros são mais legais Quando eles são no Vampiro a máscara Maus, não me mate, por favor Obrigada Então nessa época os vampiros eram muito mais divertidos Porque eles eram muito mais do mal E você pode ser muito mais do mal Ahá E eu também curto Porque uma das coisas que envelheceu muito bem Foi a música A música é muito bacana E você vai passando ali pelas ruas de Los Angeles e tal E cada lugar que você entra toca uma música E elas são todas muito bem feitas Todas muito legais Outra razão pela qual eu acho que você deve jogar Vampire, The Masquerade, Bloodlines São os personagens Eles são todos muito legais Os vampiros, os não-vampiros Inclusive o seu, né Você vai se identificar muito Porque tem muita customização Então você vai poder passear pelas ruas E fazer aquilo que você quiser Inclusive matar muitas pessoas Eu aprovo isso Isso tirado de contexto, né gente Olha que bela frase pra ser tirado de contexto E essa pessoa que Passear pelas ruas E fazer aquilo que você quiser Inclusive matar muitas pessoas Eu aprovo isso Foi o que imaginei Os humanos são tão interessantes Mas tudo bem Enfim Uma das coisas que também é muito legal É que tem muitos patches Inclusive não oficiais Ou seja, mods criados pela comunidade Que ajudam a deixar o jogo Que é um pouco mais velho Com um chance Vai? Um GNSQ Uma coisa um pouco mais jovem Então eu acho que você deveria experimentar E se você curtir Ou não curtir O jogo Me conta aí nos comentários O que você achou Depois dessa dica E se por um acaso Você ouviu uma criança falando É a criança do vizinho, tá gente? Ele é bebê Ele tem direito de berrar, né? Semana que vem na terça Tem mais Dicas Geeks, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!